A Disney volta a usar a imagem de Johnny Depp como Capitão Jack Sparrow. Se você é fã de piratas de caribe assim como eu, e não consegue imaginar a franquia sem Johnny Depp interpretando o papel de Jack Sparrow, esse vídeo vai ser muito bom pra você, porque eu trago essa grande notícia aqui pra vocês, que a Disney aparentemente chegou num acordo com Johnny Depp. Então vem aqui comigo, que eu vou te explicar isso tudo cara, então fica até o final e você não vai se arrepender que esse vídeo tá sensacional, então vamos nessa. Salve, salve aqui é o Davi, e essa é a Legião Nerd. Parece que finalmente a Disney fez as pazes com Johnny Depp, depois do resultado do julgamento de difamação do ator contra sua ex-mulher, a Amber Heard. Prova disso, é de que a imagem do Capitão Jack Sparrow voltou a ser usada pelos estúdios em um dos shows nos seus parques de diversão. Lá em 2018, depois das cruzações da sua ex-mulher, a Disney se desvinculou publicamente de Johnny Depp, sem dar a ele qualquer oportunidade de se defender. Desde a semana passada, o rosto do autor, que interpreta o famoso personagem, voltou a ser projetado no castelo do parque da Disneylândia, lá em Paris, na França, em um show de luzes e fogos de artifícios, além de soltar alguma das frases mais reconhecidas de Jack Sparrow, e na voz de Johnny Depp. Para os representantes do autor, isso foi um bom sinal, e mostra que a Disney deixou sua rixa com ele para trás. Porém, Depp assegurou durante o julgamento que se sentiu traído pela companhia, e que jamais voltaria a trabalhar com eles outra vez. Depois de conseguir um resultado favorável na longa batalha judicial que travou contra sua ex-esposa, o ator Johnny Depp deve retornar como protagonista no novo filme da franquia, Piratas do Caribe. Pelo menos, é o que acredita um ex-executivo da Disney. De acordo com as informações lá da revista People, o executivo disse estar seguro de que, após o veredito que sentenciou Herd a pagar a indenização milionária a Depp, o ator de 58 anos deve retornar seu papel como Jack Sparrow, na aclamada franquia de Piratas do Caribe. Abre aspas para a fala dele. Tenho a convicção de que, após o veredito, Piratas do Caribe está preparado para reiniciar com Johnny, com o capitão Jack de volta a bordo, declarou o ex-executivo. Conforme a publicação, o executivo acredita que o personagem interpretado por Johnny Depp nos cinco primeiros filmes da franquia tem muito potencial de bilheteria, justamente por ser amado e por estar enraizado na cultura da Disney. O ex-agente do ator, Christian Carino, chegou a dizer que as acusações feitas pela atriz e ex-mulher dele fizeram com que o famoso fosse retirado do elenco do sexto filme da franquia, Piratas do Caribe. Posteriormente, o atual agente de Depp repetiu que as declarações de Amber foram catastróficas para a carreira do autor. Em 2018, a Amber publicou o artigo no jornal The Washington Post em que acusou Johnny Depp de abuso doméstico. A história foi parar nos tribunais, após o ator acusar a ex-esposa por difamação. Depois de um longo julgamento, o Tribunal da Virgínia, nos Estados Unidos, declarou Johnny Depp inocente. Embora o ator tenha pedido 50 milhões, Amber foi condenada pelo júri a pagar 10 milhões em danos compensatórios e 5 milhões em danos punitivos. O último valor, porém, foi reduzido pela juíza para 350 mil dentro do teto no estado da Virgínia. Depp também perdeu em uma das três ações movidas por ela e terá que pagar 2 milhões à atriz. Mas essa briga judicial do ex-casal também atrapalhou a carreira profissional de ambos e afetou pelo menos 4 produções cinematográficas, como o longa do Piratas do Caribe. Segundo o agente de Johnny Depp, ele chegou a perder um contrato de 112 milhões para estrear o sexto filme da franquia, Piratas do Caribe, porque a Disney cancelou a participação do Astro devido às acusações da atriz. Nem nos tempos de Piratas do Caribe, Johnny Depp conquistou tantos fãs e tanta atenção assim. Depois da popularidade que alcançou, depois de ganhar um julgamento de difamação contra a ex-mulher. Agora, onde quer que ele vá, o ator de 58 anos precisa de seguranças para protegê-lo da onda de seguidores que o acediam noite e dia. E você aí? Queria que Johnny Depp voltasse para Piratas do Caribe? Eu? Lógico que queria, né? Não tem como ver Piratas do Caribe sem Jack Sparrow. E não tem Jack Sparrow sem Johnny Depp. Parece que Johnny Depp nasceu para fazer o Jack Sparrow. Não tem como imaginar outro ator fazendo esse papel. Somente ele, Johnny Depp. Tomara que dê tudo certo, eles lêem de um acordo e eles estejam no sexto filme, né? Tomara para a alegria de nós fãs, né? Então, se você curtiu o vídeo até aqui, está gostando do canal, tem muito vídeo top aqui, eu sugiro que você se inscreva aqui embaixo do canal. Isso não te custa nada e vai me ajudar muito, cara. Muito mesmo. O vídeo vai ser recomendado para as mais pessoas e você, sem que lançar um vídeo novo, não vai perder a notificação. Sério, tem muita novidade saindo aqui no canal e se você não se inscrever agora, você vai ficar por fora, cara. Então, se inscreve aí, tamo junto. Já aproveita e deixa o seu like também que vai me fortalecer muito, cara. Então, até a próxima. Valeu. Falou. Fui. Tchau. E...